Crow é a abreviação de Knight, reformulação original. A série 1 de veículo Knight da fundação criado para substituir Kit, Michael Knight e Usher na nova era. Pusemos tudo. A fundação e o último Devo Miles aprenderam com os nossos 5 anos com Kit. Tudo numa Ferrari. Então passei a fazer mais atualizações com o desenvolvimento do computador AI. Tenho 4 carros. Um sozinho não faz todo o trabalho. Você não sabe por que a fundação mudou de um homem só para uma equipe, sabe? Vai saber. A CIDADE NO BRASIL